O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira e fe... Seu app de vídeos curtos